Eu acho que o mais importante é o seguinte, foram mais de 2 milhões investidos de obra nesta máquina, nos equipamentos, veículos para o transporte. E o mais importante, ao longo desses 5 anos e meio, mais de 22 milhões investidos em maquinário. Esta máquina vai nos possibilitar mexer na avenida aqui do Catiguá. Nós estamos terminando os projetos para alavancar o recurso, mas nós já estamos nos preparando para começar a obra. É importante ressaltar que nós estamos entrando em período de chuvas e um projeto desse tamanho, dessa magnitude, requer cuidados. Eu acho que o mais importante é isso que você colocou, Sanarelo, para deixar uma coisa bem clara. Esse projeto já está sendo revisado, já teve 3 revisões e agora estamos na fase final. Esta avenida é uma avenida que, ao começarmos, ela vai realmente demandar um projeto muito bem feito para não termos erros na elaboração dela.